O senhor acha que é possível acabar o orçamento secreto? Eu acho que é possível sim, eu acho que pode se promover um entendimento para que gradualmente nós vamos estabelecendo aí condições, para que ele possa ter outra forma, não é? Pelo menos diminuindo o seu valor, depois definindo com clareza áreas específicas e com o tempo voltando para o executivo. Eu acho que parlamentar da base propõe para o governo, propõe obras, intervenções, programas e parlamentar de oposição fiscaliza, vota contra na maior parte dos casos, porque geralmente tem posições contrárias.